Manter um carro antigo parece que instiga, né? Então conta o que o Opala tem de tão especial. Hoje você anda na rua com Opala, se o Opala estiver em um bom estado, as pessoas te cumprimentam, param, querem conversar. Existe uma interação de carro antigo e é gozado. Meu filho tem 16 anos. Perguntei pra ele, que carro você quer ter? Eu quero um Opala, eu quero um Opala. Eu falei, pô, legal, né? Podia escolher um carro moderno, mas ele tá seguindo o gosto do pai. O ronco do motor não denuncia a idade. No documento ele tem 41 anos, mas na potência, meu amigo. Para tudo pra esse Opalão Way 250S. A mecânica dele é de um estoque car. Presta atenção nisso. Três carburadores, banco concha, pneus e suspensão de corrida. Esse Opalão é uma das estrelas do quilômetro de arrancada e praticamente um filho do Jorge. Acabou que eu tenho esse carro, tem 30 anos agora. Esse ano, 30 de novembro de 89, ele completa 30 anos. Ele sonhava com esse carro desde moleque, com 13 anos. Já sabia que queria ser dono de Opala. Paixão tão grande que você não vai acreditar. Ele já gastou mais de 100 mil reais nesse carro. Esse carro é um carro que eu fiz muita amizade. Tanto nas academias, como nas pistas, nas ruas da cidade. Então, eu tenho esse vínculo legal com ele. E ele está sempre comigo. Onde eu vou, eu procuro levar, apresentar essa geração nova que não me conhece também. Eu sinto que tem um amor grande também pelo carro. Aí você me pergunta, onde você achou esse tanto de carro antigo, Mariana? Esse encontro aí, gente, acontece todo último domingo de cada mês. A galera que curte carro antigo aqui em Goiânia bate ponto aqui, exibindo aí os possantes. Quem ficou curioso para ver um desses de perto, também está convidado, viu? Se você não se surpreender com os carros, vai ser com certeza com as histórias. Olha esse dói, é de 72. O Marcelo já teve 27 carros antigos antes desse. Nós todos aqui, proprietários, temos carros que a sociedade considera normal. Ar-condicionado, vidro fechado, né? Carros novos. Porém, a paixão mesmo, o coração palpita é quando a gente liga o motor V8 e sente a aceleração. Música Música Música